Olá, bom dia crianças, bom dia família, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Andréia do Instituto Anjos Solidários do Sei Palavra Cantada, da turminha do MG2B. Crianças e família, vamos dar início a nossa vivência do dia. A nossa vivência de hoje será musicalização. Nossa primeira música, Tumba Laca Tumba, dos palhaços Atim e Espirro. Segunda música, Tindolelê, do grupo Parangolé. E terceira música, O Pato, do canal Zooparque. Vamos lá, quero todo mundo de pé com a pro, cantando, dançando com bastante alegria. Vamos lá? O Pato, do canal Zooparque. Um bolacadum ba, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa. Quando o relógio bate as duas, todas as caveiras pintam as unhas. Tumba Laca Tumba, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa. Quando o relógio bate as três. Até as caveiras, de muita chinês, né? Tumba Laca Tumba, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa, tum pa. Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram o prato. Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam o cinto. Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam o chadrez. Quando o relógio bate às oito, todas as caveiras comem biscoito. Quando o relógio bate às nove, todas as caveiras se sacodem. Quando o relógio bate às dez, todas as caveiras comem biscoito. Quando o relógio bate às dez, todas as caveiras se sacodem. Quando o relógio bate às doze, todas as caveiras valem biscoito. Quando o relógio bate às duas, todas as caveiras pintam as unhas. Quando o relógio bate às duas, todas as caveiras pintam as unhas. Quando o relógio bate às cinco, todas as casodem. Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram o prato. Quando o relógio bate às duas, todas as casodem. Quando o relógio bate às seis, todas as caveiras jogam o chadrez. Então tem que sentir as paponês. Ótimo, quer você fazer um favor de tirar a mão do meu ombro? Não estou com a mão do seu nombro, espio. Você que está com a mão do meu pé. Não, é ela. É ela quem? A cabeira! Quando o relógio bate às sete Todas as caveiras jogam o basquete Quando o relógio bate às oito Todas as caveiras comem biscoito Quando o relógio bate às nove Todas as caveiras se sacodem Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras comem pastéis Quando o relógio bate às onze Todas as caveiras se sacodem Quando o relógio bate às doze Todas as caveiras fazem pôr Eu não volto pra turma Pode ir aqui, não tem só caveira não Tem mesmo espirro, tem fantasma, foge! Eu achei que fantasma, vamos fugir, pula o muro, vai! Ai, corre, corre, vai da mão que espirro Ai, vai, 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 larga, gente! Ai, se dói no corpo, espirro! Sabe, vamos para a nossa segunda música, vamos lá! Música 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 Vamos para a nossa terceira música, O Pato Música 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 Uhul, gostaram crianças, das nossas vivências de hoje, espero que vocês tenham curtido as músicas que a protocou para vocês. Beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música